Momento de Fé. Oferecimento Contraco em Itaió. Marca e qualidade. Telefone 3562 0016. Ivana. Locação de trajes sociais. Telefone Watts 47 999 16 7373. Zono Enxovais. Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas. Fone 3562 0236. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao programa Momento de Fé. E nesta sexta-feira nós queremos invocar a Deus as suas bênçãos, as suas graças sobre a nossa vida. Traçamos sobre nós o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Invocamos o Santíssimo Nome de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caros irmãos em Cristo, o Evangelho desta sexta-feira é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos em Cristo, novamente, nesta sexta-feira, nesta continuação do Evangelho de São João, Jesus vai dizer que Ele é o pão que desceu do céu, a Eucaristia. E aqui, durante todo o Evangelho, fica muito claro em que Jesus se dá como comida, como bebida na sua carne e no seu sangue. Nós não teríamos como comer carne humana, obviamente, mas aqui Jesus diz nitidamente que Ele estará no pedaço de pão consagrado. E a própria liturgia, toda a liturgia da oração eucarística, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo e faz a oração, ali Jesus se coloca como Ele que vai se tornar o pão vivo descido do céu. A Eucaristia, aquilo que vai fazer com que a nossa igreja, como seus filhos, que vão perdurar por todo o sempre na eternidade, porque eles participaram desse momento da Eucaristia. Comer o pão vivo descido do céu. Tanto é que, na nossa igreja, quantos milagres eucarísticos temos? Pegamos o mais, talvez o mais antigo e o mais expressivo, o milagre de Lanciano, que aconteceu pelos anos 750, quando o próprio sacerdote tinha dúvida em que se realmente aquele pedaço de pão era o Jesus eucarístico. E, diante dos seus olhos, lá se transforma aquele pedaço de pão num pedaço de carne, que era o coração de Jesus. E esse pedaço de carne perdura por tantos séculos até os dias de hoje e tantas análises que já fizeram os cientistas e que aquele pedaço de pão que se transformou em carne, desde os anos 750, ainda permanece vivo. Está lá o corpo e o sangue de Cristo. Para reforçar e dizer para nós, realmente Cristo está presente na Eucaristia. Que Deus possa conceder essa graça de iluminar o nosso coração para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais Jesus presente na óssea consagrada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pedimos, então, a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus se permaneça sobre nós, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um ótimo dia, um abençoado final de semana. Não esqueça de participar das celebrações no final de semana na sua comunidade. Ficamos em paz em Cristo Jesus. Amém. Momento de Fé. Oferecimento Contraco em Itaió. Marca e qualidade. Telefone 3562-0016. Ivana. Locação de trajes sociais. Telefone Watts 47. 999-16-7373. Zona ou enxovais. Cama, mesa, banho, cortinas prontas, tapetes e pijamas. Fone 3562-0236. Fone 3562-0016.